Minuto do Legislativo Na reunião ordinária desta quarta-feira aqui em Teixeira de Freitas, o vereador Valci Vieira, que também é presidente da Comissão de Educação, apresentou o projeto de lei número 20 barra 2018. E nesse projeto, os alunos com deficiência física são contemplados. Vereador Valci, sobre o que se trata este projeto? Bom dia. O nosso projeto visa proteger os alunos com deficiência permanente, alunos que tenham dificuldade de locomoção. Em que consiste, na verdade? As escolas reservarem vagas no início de cada período letivo a esses alunos. Vagas prioritárias, isto é, alunos que devam residir próximo às escolas. Então, vagas reservadas a esses alunos para facilitar a locomoção, a movimentação desses alunos de sua residência para a escola. Esse é o objetivo. Os alunos que já foram contemplados com o reordenamento podem se encaixar, então, também neste projeto? Sem dúvida. Nesse caso, caberá à Secretaria Municipal de Educação identificar os alunos portadores de deficiência. E aí, claro, no anteprojeto constam as condições e nessas condições estarão esses alunos submetidos. Isso é muito importante. Minuto do Legislativo Minuto do Legislativo Minuto do Legislativo Minuto do Legislativo Minuto do Legislativo